Ô, Gêffine! Gêffine! O domido dela é Gêffine! Gêffine! Não tá dando certo! Chama, não chama! O meu não dá também, como se tivesse... Tu tá ligando pra quem? Pra Gêffine. E eu tô ligando pra quem? Pra Gêffine. Ah, rapaz, tá cruzando a ligação, por isso não tá dando. Lá em cima tá se batendo. Depois não se organiza. Meninos, tá pronto! Ela tá aí, ela tá aí! Ai, meu Deus do céu! East Zone está lindo, bonito! É o quê? Tá dizendo o quê? Não é o quê? Ele tá dizendo isso aí! East Zone! Aí um dia só virou uma zona! Eu já sabia! Já sabia! E no East Zone é Zona Leste Inglês, burro! Aí, Gêffine. Diz logo pra ela, Gêffine. Nós temos um problema. Que problema? É que uma amiga rica da Sãozinha tá querendo fazer uma doação bem boa mesmo, assim, pro Centro Cultural Nordestino. É, e ela tá vindo aí pra fazer um chá eficiente. É beneficente, é bestado. Mas e aí, o que tem a ver com o problema? E tem a ver que eu falei que o Centro Cultural Nordestino era lá em casa em Itaquera, ó. Meu Deus do céu! Como é que você fala um negócio desse depois que o negócio lá tá todo de inglês, todo americano, o jeito agora é juntar os dois? É que é? Como é que vai juntar Centro Cultural Nordestino com o negócio ratified, tudo no inglês? É o jeito. Então, bora pra Itaquera. Vamos ajeitar isso lá. Vamos ajeitar. Vamos tentar misturar que é pra mulher não enganar a mulher. Porque se pegar, vai dar o problema. Se a gente puder... Quantos empregados? Olá! Eu sou o Chery e vim tomar um chá com sãozinha. Ah, você deve ser a tal socialite, né? Olha, eu sou o Rony Clayson, tá? Esse aqui é o Vadil. Ele é assim mesmo, não passa doença não. Pode me beijar que dá nada, tá bom? Essa aqui é a nossa tamburete de forró azefa. É Jennifer cacete. É a Jennifer cacete de tamburete. Ah, vocês são os Rony's do Centro. Não é do Centro, não. Nós estamos do Nordeste. Centro, Oeste e Nordeste. Não, não, não. Sãozinha me disse. Centro de Tradições Nordestinas. Vocês têm Itaquera. Tem. Vocês são vocês mesmos. Tem. 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 Nós tem. A senhora gosta muito da cultura nordestina. Eu sou apaixonada pelo Nordeste. Olha, eu adoro as praias. Adoro as festas. Adoro as comidas. Mas o que eu gosto mesmo é a musga. A musga! É por isso que eu tava achando que a senhora era o supla. É? Supla, eu vou preparar uma musga. Na verdade, é um repente. O que é do Nordeste? Que a senhora curte. Adoro o repente. O repente é arretado do Nordeste para o mundo. Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo. É que o repente é arretado do Nordeste para o mundo. Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo. Vem aqui, dona Sherry, que se amarra no Nordeste. Tem o curso de inglês, mas não passamos no teste. É que o americano não entende. É de nada. Eles gostam de shibong e nós gostam de buchada. De repente é arretado do Nordeste para o mundo. Nós somos desempregados, mas não somos vagabundo. Vem aqui, dona Sherry. Que garotinha! Se Caetano Veloso tivesse me encontrado, estava só sem documento. Toma aí um pouquinho. Brincadeira. Aí está boa, viu? Caiu. Ele é assim. Muito obrigada, muito gentil. Olha que bonitinho, gente. É uma gentileza, né? Você é muito fofo. E vai ser adeptocreto. Oh, my God! Que maravilhoso! Oh, my God! Você já está aqui? Já, já cheguei. Não, não, não. É só um holograma dela. Uma imagem aí. Não é ela, não. Oh, bicha burra. Eu saio logo de cena quando não aguento uma burrice dessa. Aqui em casa passam as pessoas. E que pessoas. Ah, Sherry. Esse aqui é o meu novo. O meu novíssimo. O meu gato. O meu gatíssimo namorado. Aramela. 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 Ai, Aramela. Olha, pode não ser o seu aniversário, mas você está de parabéns, Aramela. Dona Sherry. Parabéns para a senhora, dona Sherry. A senhora tem o mesmo nome de uma cadelinha que eu tive. Esse cara é um bichabestado. Acabou um palco. Esse aqui, Sherry, são os meus irmãos, os Rony. Claro, os seus simpáticos irmãos. Já fomos apresentados. Ah, dona Sherry, vamos sentar aqui, né? Vamos sentar aqui que esse chá aqui está a zica do rolê. Zica do quê? Sabe o que é, Sherry? Senta aqui, meu amor. Muito obrigada. É que o Aramela, ele é uma pessoa muito viajada, né, gente? Ah, sim. E você sabe, as pessoas muito viajadas, elas são muito descoladas, né? Descoladíssimo. Inclusive, a Aramela acabou de chegar da Chechênia. Vamos começar o nosso chá, meu amorzinho. Claro, o nosso chá. Por que vocês tão simpaticinhos, não se juntam a gente? Tá vendo? Nós nem queríamos ir, mas já que a senhora insiste. Nossa, que bonitinho, gente. Por favor. Olha... Sabe o que é que acontece, dona Sherry? É que os meninos não vão poder. Eles têm um negocinho ali pra ajeitar. A casa do Itaquerão. O que eu tenho pra ajeitar? Aquele bolo aqui no buchinho. Ajeito pra cá, ajeito pra cá, ajeito aqui. Tenha calma. Vá lá, rapaz. Vai comer o céu. É bem rapidinho. É um lanchezinho rápido. Severina, ele falou rápido. Ah, ah. Lanchinho rápido, né? Deixa comigo. Obrigada. Ah, muito obrigada. Um gentil. Para o sonho, o lanchinho rápido. Rápido, rápido. Eu tô com fome. Não, não, não. Severina! Severina! Meu prato! É muito rápido, hein? Aí eu perdo. Toma. Toma aí o lanchinho rápido. Toma aí de novo. Mas me fale uma coisa. Como é que é esse centro cultural lá de tradições nordestinas? Parece o Nordeste mesmo? Parece, senhora. A gente tem nem água. Para, rapaz. Não fala isso, não. Tá faltando lá em casa. Ai, ai. Ai, ai. Esses meus irmões, eles são tão simples, sabe? Olha ali, ó. Tome. Engraçado. Tão simplesmente morto de fome. Para, rapaz. Nós estamos passando dificuldade e você sabe quem tá. Eu tô triste. É verdade, gente. Olha só. Tá tão branquinho, gente. Olha isso. Tão pálido. Tão pálido. Tão fraquinho. Tá todo branco. Sem couro. Olha isso, gente. É fome, senhora. É? Não precisa se preocupar, Sherry. Eu resolvo isso. Ah, sim. Ah, meu irmão querido. Vai dar dinheiro. Vai dar dinheiro, Cris. Para não comprar bolo. As cores melhorando? Cadê o meu? Cadê o meu? Cadê o meu? Ei, eu vou gastar. Família é pra essas coisas. Vem cá, vem cá. Vem cá. Menos pra dinheiro. O que é isso? Resolvido. Bem... Enigaradinho. Isso! Como é que eu tô? Tá linda. Ai, olha, sem desculpa a franqueza, mas eu não vejo a hora de terminarmos esse chá pra gente ir logo pro centro de tradição nordestina de Itaquera. Gente, eu nem tô com tanto apetite. Hoje eu tô me sentindo... Entupida! Entupida! É que minha porquinha, viu? Ela tá entupida. Ela tá entupidinha, minha filha. Vou ter que fazer um chazinho. Coitada da Xolinha. Coitada da minha Xolinha, minha filha. Coitada. Eu adoro os animais, sabe? Tanto que eu tenho um centro de preservação de animais silvestres lá no centro. Pegos na rua, é verdade. Coincidência, dona Chery. Porque eu também tenho um centro de animais silvestres. A senhora acredita? É. Inclusive, a gente acabou de coletar dois jumentos. Dois jumentos? Dois jumentos? Logo dois. Mas deve dar um trabalhão, não é? Menina, imagina ter uma hora que eles empacam, sabe? Que não tem que... tem que deixar... Ô, meu Deus! É hoje que tu paga todo o mal que tu me fez. Bora! Tchau, tchau. Tchau.